E aí galera, olha, aqui o Sena Universidade acaba hoje no CAC, a gente ainda tem uma programação grande hoje, a gente vai ter três apresentações de música, o Dua Frevano, o Igor Moraes e o João Paulo Albertin, a gente tem duas apresentações de teatro do coletivo Despudorado, que são daqui de Recife, a gente também tem um espetáculo de teatro dos alunos do curso de teatro daqui da UFPE, a gente vai ter uma apresentação de o Jardim de Boulermarques, que é uma performance que acontece no Jardim Interno do CAC, que são cinco bailarinos aqui do curso de dança, a gente vai ter também um workshop com a companhia Alias Company, que é uma companhia suíça, que vai vir para cá trazer um pouco da sua pesquisa para mostrar para os alunos da UFPE. A programação aqui na universidade é gratuita para todas as pessoas que quiserem vir, e depois o Sena Cumplicidades continua nos teatros, a gente vai ter no Samuel Campelo, que é lá em Jaboatão dos Guararapes, no Teatro Santo Isabel, no Apolo e no Hermilo, que ficam no centro da cidade do Recife. E a gente tem a programação com Curitiba Cia de Dança, a CDTAM, que é uma companhia de Natal, a Alias Company, que é a companhia da Suíça, além do Batucada, que é um espetáculo lá de São Paulo, que vai vir trazendo um movimento anarco-cultural. A gente também vai ter a Flávia Pinheiro, lá no Dona Lindu, e a programação é bem baixa, tem umas outras apresentações que vão abrir, essas maiores, e a gente está aí. Os ingressos são R$ 1,00 no Samuel Campelo, que é lá em Jaboatão dos Guararapes para todo mundo, e nos outros teatros é R$ 10,00 inteira, R$ 5,00 meia.